Um minuto, aqui na Fazenda Bom Sucesso, 1 de nove de 2024, olha aí, aqui um sistema de nucleação, é um local, uma pequena área cercada, olha aí que beleza, cerca muito bem feita, garantida, e aqui é o seguinte, a nucleação, ali tem as árvores pioneiras né, plantada aí, para crescer no local, jambulão, oiti, lá na frente tem duas oiti, olha aí tem um tambor ali com água, mas é isso né, aqui elas vão crescer e dar oportunidade para os pássaros, poleiros, para os pássaros trazerem novas sementes e aqui nascer novas mudas, falou, é isso aí né gente, já é as pessoas tomando consciência do que a natureza precisa de uma ajuda, falou!